Então, Tatu, foi uma solicitação que chegou até a central da Polícia Militar aqui de Umoarama através do telefone 190. Era por volta de uma hora da madrugada, quando o telefone acabou tocando e do outro lado uma pessoa informou que na estrada Moema, área rural aqui de Umoarama, existia um veículo abandonado. Existia ainda, segundo o denunciante, algumas marcas que poderiam ser de disparo de arma de fogo no carro. De imediato, duas equipes da Polícia Militar do 25º Batalhão aqui de Umoarama foram para o local. Exatamente, uma ligação anônima informava então que um veículo prata estava na estrada Moema, no interior de Umoarama, estava parado, abandonado nessa estrada. A equipe deslocou até o local e identificou então que era um veículo um astra, prata. O carro era um astra de cor prata, que estava com a documentação regular. Dentro dele foram encontrados mais duas placas de um carro, também sem alerta. No automóvel foram localizados nove perfurações de pistola 9mm. O carro foi entregue na delegacia de Umoarama. E nesse veículo também encontravam-se ali nove perfurações por disparo de arma de fogo. E ao redor do carro também foram encontrados nove projéteis, nove estojos de 9mm, que então condiziam com as perfurações. Neste caso aí, dentro do veículo os policiais acabaram localizando uma placa de veículo também? Exatamente. Dentro do veículo foi encontrado um par de placas que eram diferentes do veículo. E aí mesmo checando ali as placas que estavam no veículo, tanto aqui estavam dentro do veículo, nenhuma delas estava pertencente a nenhum tipo de alerta de furto ou roubo. Então, não sendo identificado também o condutor do veículo, nem o dono do veículo, nem de nenhuma daquelas placas, foi encaminhado o veículo para a delegacia e feito os trâmites possíveis. Transcrição e Legendas Pedro Negri